Eu faço parte dessa força quando a Vila Caparela pega fogo, meu amigo. Pode ter certeza, é a minha galera da reta que espalha a gasolina. Tem quem chega no alambrado, quem fica sentado e quem fica em pé. Aqui, embaixo do relógio, a gente faz pressão. O nosso jogador tem que suar, o adversário tem que sentir. E o bandeira tem que ficar esperto. Ninguém passa a batir, amedronta, inflama. Quando eles percebem, já era. A coisa fica séria. Pronto para ser a força da reta? Cadastre-se agora. Vista o manto e venha jogar junto na Vila Capanema com planos a partir de R$ 80.